Não percas Mickey Mouse Fun House no Disney Junior, mas primeiro vamos ver outro momento mágico. O nosso grupo quer descansar, mas a música lá fora soa muito alto, por isso decidem fazer uma viagem de autocarro para tentar dormir noutro sítio. Já estão a caminho, mas o que será que lhes vai acontecer quando chegarem ao destino? Tcharam! Grasnos, isto é material de campismo de primeira classe. É isso mesmo! Agora só precisamos de uma bela fogueira para cozinhar. Podem deixar a lenha comigo. Mas que ideia fantástica! Ludu, Teddy, porquê que nunca havam um buraco para a fogueira? Enquanto nós vamos buscar umas pedras para pôr à volta. Volto no instante, pessoal. Este tronco parece perfeito. É melhor começar a cortá-lo. Bolas! É mesmo! Rí! É mais difícil do que pensava. Vou esforçar-me um bocadinho mais. Ei! Anda cá com este tronco! Cheira tão bem! É, pipocas! Quem é que quer um batido? Um para mim! Ah, como é que está a correr com os batidos? Está quase pronto! Víquem! O roxininho desligou a batedeira e a máquina das pipocas! Da certeza que é o mesmo roxininho que fugiu com o tronco do pateta. Porquê que estará a fazer isso? Vá! 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 Pluto, Teddy! Já podem parar tão isso! Oh, coitadinho! Quer mesmo que fiquem sossegados! Por que será? Oh! 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 Olhem só para estes pipés! O Pluto e o Teddy devem tê-los assustados com os latidos! Oh! 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 Eles dormem durante o dia! Isso explica porquê que a Mãe Goxininho está tão aborrecida connosco! Nós aparecemos aqui e começámos a fazer imenso barulho e... A cortar e a cozelhar e a triturar! E entretanto estávamos a incomodá-la a ela e aos bebés! Como os gnomos nos estavam a incomodar com as gaitas de folos! O que é que estão aqui a fazer? Como o figo disse, olá pessoal, que surpresa! Foi mesmo uma surpresa! Surpresa com barulho! O que é que estão aqui a fazer? Nós estivemos a falar e estamos arrependidos por termos interrompido a vossa cesta! Por isso viemos para aqui! Onde não incomodamos ninguém! Oh! Vocês foram extremamente atenciosos! Mas agora vieram para um sítio onde estes gomxininhos estão a tentar dormir! Acho que agora não vai ser um problema, Mickey! É que já é de noite! Olha que estes bebés estão bem acordados! Que porra! Olha! Acho que já só podemos fazer uma coisa, amigos! Ok! Cantem-te comigo, pessoal! 10 minutos para a salvação Calor a salva do igreja Calor Pau fundo! São as filosas assobiadeiras! Vem aí! Vêes-me a tempo! Graças a esta viagem, os nossos amigos aprenderam que não se deve interromper o sono dos outros! Porque quando desce, os nossos amigos aprenderam que não se deve interromper o sono dos Descansamos, acordamos mais bem-dispostos e com vontade de estar com os nossos amigos Subscreve para mais vídeos e não percas Disney Junior para ver as tuas séries preferidas